A Valeria vai em Haiti, a Valeria está no estado em Haiti e ela vem de volta em Aruba com a mente que está aqui em Anan e por um outro tipo de permissão para treinar sua casa e juntar-se com dois, trabalhar e lutar para a unha. Então esse é o problema que estava tendo. A Valeria não estava disponível, no momento em que a Valeria estava tendo um problema ou embarazamento. E a casa dela estava tendo uma comunicação com a Valeria durante o tempo e estava cuidando da Valeria. Ela vive com ela em casa, com a roupa carinha, com a roupa e com a roupa. A Valeria estava tendo uma família aqui em Anan, porque ela estava arrabiando com a sua tata. Então agora é a igreja onde a Valeria está, me chama também, então a igreja me assinou como caritativa, meio diversa da igreja, para não saber a situação de Valeria para mim com a Bahia Baby. Então a minha assignação chegou um dia domingo e chegou no dia 2 de março, e a Valeria estava hospitalizando para que o Dr. Jukaiú tenha dê uma carta. E a minha assignação chegou no hospital, porque ela tinha uma alta blutada, e ela tinha um centímetro para abrir. Então um membro da nossa igreja, Reinaldi Murs, chegou no hospital e ela me assinou e me avisou para a Valeria. E a Valeria disse que ela estava no hospital com a minha pessoa encarregada para que a Valeria sua situação no hospital, na sua cama e na sua casa. Também a Valeria disse que ela estava vivendo, e depois com a situação que estava feita, eu me mandei a comunicar com a tata e disse a tata o que estava acontecendo no hospital. Então, a minha mãe estava no hospital e me expliquei que o problema não estava na sua maneira como a tata estava vivendo sempre, com a Valeria estava desobediante. E a minha mãe estava na minha casa e me senti a desobediante. E eu estava agradecendo a Deus, e a minha mãe estava no hospital. E o último momento que ela vive, uma amiga me filmou com a Valeria e me senti a desobediante. Quando ela não filmou, a tata chegou. Eu filmou e eu fiz uma oração com ela. e depois me pedi a Valeria para dar uma oração com a Valeria, e eu pedi a Valeria para dar uma patata. Não me senti a desobediante, não me senti a desobediante, não me senti a desobediante. Então, wow, eu não estava até aí para me pôr a filma. Essa é a parte mais bonita do caso aqui. Então, eu não tenho bastante tempo que eu não estou a papi com o outro. Então, eu amo, pedi a Valery, para mim, como eu saí de cámbio, e nós dois só estava a última gente que estava a Valery para mim que ela faleci.